Moradores de Barrinha estão revoltados com uma área que está tomada pelo mato. O repórter André Costa esteve na cidade, ouviu as reclamações e traz todos os detalhes. Bairro Belo Horizonte, Barrinha, essa aqui é a área que tem revoltado os moradores. Há mais ou menos um ano a prefeitura esteve aqui no local e plantou diversas mudas de árvores com a intenção de que esse espaço fosse transformado em uma área de preservação ambiental. Até aí o pessoal achou muito legal, muito bacana, até porque seria um espaço verde aqui no bairro Belo Horizonte. Porém, a prefeitura deixou de dar manutenção. A gente percebe como o mato está alto e, segundo os moradores, embaixo de todo esse matagal há muito lixo e entulho. Por isso, bichos, animais peçonhentos, têm aparecido nas casas. Os moradores já entraram em contato diversas vezes com o Poder Executivo, mas até agora nada foi feito. Isso aqui já faz muito tempo que está assim, tá? Esse entulho aqui, ó, em frente às nossas casas, muito mato como vocês estão vendo aí. Isso aí junta animais como do tipo ratos, escorpiões, aranhas e o poder público não faz nada. A gente aciona eles para ninguém vem, ninguém falar nada, ninguém faz nada. Depois que apareceu a firma aí, plantaram essa árvore aí, depois pegaram e abandonaram, sumiram daí e não apareceram mais para tomar uma providência. Insetos têm aparecido nas casas? Tem, apareceu rato em casa, barata, aranha. Vocês ligam na prefeitura, cobram uma solução com relação ao mato e aí? E só empurra para frente e nada. Fala que vai vir e nunca vem. E vai acumulando, vai ficando nesse ponto que está aí. Além da presença de animais peçonhentos nas casas, os moradores também estão preocupados com a insegurança. Como o mato está alto em vários pontos aqui dessa área, algum bandido pode se esconder aqui para depois assaltar as residências. A insegurança total, né, que você chega de noite do trabalho e está sempre mato coberto. Aí você abre o portão, você tem que ficar olhando para trás para ver se tem alguma coisa. Pode esconder algumas pessoas para poder, hoje em dia, parte de assalto, né? É complicado. Além do mato alto, os moradores do bairro Belo Horizonte, em Barrinhas, são obrigados a conviver com a falta d'água. Essa aqui é a torneira que vem direto da rua, completamente seca. E aí, como a água tem faltado durante todo o dia e só chega à noite nas residências, os moradores têm que improvisar guardando a água, por exemplo, em tambores. A água aqui, ó, vem dificilmente. Ela chega à noite. De manhã cedo, ela acaba. Ficamos o dia inteiro sem água. O dia inteirinho. Quem tem caixa que consegue estocar uma água para usar o dia inteiro, tem que usar moderadamente. Sempre está faltando água? Sempre está faltando água. É muito difícil, chega só à noite, depois some a água e não aparece mais. A conta chega em dia? A conta chega. Se não pagar, né? Isso aí vai ser o Natal nosso, vai ser os presentes que a prefeitura vai dar para nós. E como é que faz para fazer as tarefas de casa? É, um pouquinho que chega à noite, tem que encher vazia d'água e tem que ir levando assim. Se reclama, reclama, não tem jeito. O que é o recado aí para a prefeitura? É, nós temos uma esperança, né, que eles resolvem ser para a gente, né, que está complicado. São dois problemas, portanto, que têm afetado os moradores aqui do bairro Belo Horizonte, em Barrinha. A falta d'água e o mato que está alto. A pergunta que todo mundo se faz por aqui é quando a prefeitura vai resolver esses problemas. André Costa, de Barrinha, para o Jornal da Clube. A prefeitura de Barrinha informou em nota que vai dar prioridade para solucionar os problemas da falta d'água e do mato alto no local citado na reportagem.